Olá amigos iluminadores e simpatizantes da luz da artística, essa aula é para você estudante, pensador, curioso que está entre a criação e a técnica e nessa aula eu vou apresentar os meus caminhos e as minhas opções artísticas que eu construí durante os meus 15 anos de carreira. Bom, eu iniciei a minha carreira na iluminação como técnico e migrei para a criação e hoje eu já transito entre as duas funções e eu não sei mais se eu sou mais criador, se eu sou mais técnico, eu acredito que não se separa uma cabeça criativa da coisa criadora. Sendo assim, nessa aula eu vou abordar alguns princípios básicos da criação e alguns princípios básicos da técnica, beleza? Bom, pensa assim, para você ser um profissional da área você não pode simplesmente começar do nada, você tem que ter know-how, você tem que procurar um curso, você precisa ter o que? Prática. Isso é muito importante, você ter prática. Então vamos começar a falar um pouco sobre os princípios técnicos, beleza? Vamos lá. Gente, saiba qual é a sua função montador, operador, programador de mesa, afinador. São tantas funções que se tem para fazer na luz, é muito importante você saber o que você vai executar naquele dia. Saiba o que você está fazendo, qual o tipo de show, teatro, dança, é um evento, é o que? O que você está fazendo? É muito importante saber o que é. Conhecer o material, que tipo de refletor que você vai usar, as varas descem, qual a mesa, é uma ITC, é uma MA, o que você está usando? Saiba também ler o mapa que foi entregue para você, é muito importante, isso é indiscutível. É importante você também não ter medo de perguntar, confirmar com a direção se aquilo que está sendo montado vai bater com aquilo que ele está pensando como movimento de cena, etc e tal. É muito importante que qualquer coisa que você faça, você refazer, leva-se muito tempo e muito esforço e tempo no teatro, em qualquer lugar, é ouro. Saiba fazer a gestação do tempo. O que é gestacionar um tempo? É você quantificar quanto tempo que você vai levar para você fazer aquela coisa. E é muito importante isso, essa parte do tempo, ela é, assim, essencial para que você consiga executar um bom trabalho. Saiba aproveitar aquilo que já existe no teatro. Por exemplo, você chegou lá, tem um grid montado, eu estou falando do teatro porque é o meu know-how. Você chega lá, tem uma coisa montada e você fala, pô, vou aproveitar esse, 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 pra dança é a mesma coisa, pra show é a mesma coisa, saiba aproveitar aquilo que já está pronto, porque aquilo vai te poupar tempo. E tempo, gente, tempo é uma coisa rara, né? Então só temos tempo quando se tem muito investimento. Hoje, no meio do entretenimento, é muito comum você acumular múltiplas funções. O cara que opera é o mesmo cara que afina, é o mesmo cara que monta, é o mesmo cara que programa, é o cara que faz tudo, né? Então, raramente você tem um montador, raramente você tem ajudantes. É muito importante a gente ter isso, porque a gente só dá valor à equipe quando a gente, a gente consegue gestacionar o tempo. Então, quando você vê que uma equipe grande te poupa tempo, aí você fala, pô, eu preciso de uma equipe, eu preciso de um cara que está lá e eu, enquanto eu estou aqui criando, eu preciso de um cara que está lá, enquanto eu estou aqui resolvendo, pensando outras coisas. É muito importante isso. Ou seja, uma equipe grande te poupa tempo. E aí esse tempo, por consequência, faz você ter, como eu posso dizer, um acabamento final melhor. Você consegue pensar melhor, você consegue executar situações de luz melhor. E a técnica é a espinha dorsal de qualquer projeto. Ou seja, pra mim, isso, bons projetos igual a bons técnicos. Ou seja, um bom evento igual a bons técnicos. Técnica ruim igual técnica evento problemático. Eu estou falando isso porque eu acho isso de verdade. Você ter um técnicos capacitados te poupa você ter leveza na criação. Você consegue criar com mais qualidade. Agora, você ter técnicos que são ruins, você pode ter muito problema. E aí isso te atrasa e isso faz as coisas ficarem menos ágeis, às vezes. Bem, eu vou falar um pouco sobre as funções. Você tem o cara, o montador. O que é o montador dentro de uma luz? É o cara que vai, prepara o refletor, coloca o refletor. É o cara que puxa o cabo. É o cara que trai. É o cara que monta. Aí você tem o cara que afina. O cara que vai lá, depois de posicionado, sobe na escada. Vai, afina o refletor. O refletor corta, põe a vara, põe o íris, põe a gelatina. O cara, prepara esse refletor afinadinho. Aí vem o programador. O cara que senta atrás da mesa, senta, programa lá, deixa o show lindo. Tudo programadinho. O que é que entra aqui? Quantos por cento? Tal. Faz efeito. Faz tudo. E aí vem o operador. O que é o operador, gente? O operador é o cara que conhece o roteiro. E aí ele vai e coloca num determinado momento certo, que foi combinado com a direção, com o artista, aquela entrada daquela luz. Beleza? Então fica muito claro isso. Gente, saber qual que é o tipo de show que você está fazendo. Quando a gente fala show, a gente fala qualquer coisa, né? A gente fala desde um evento a um show de teatro, a um show de dança, a um show de ópera, a um show de música, a um show. Então saber aquilo que você está criando, ele é muito importante, porque cada coisa tem a sua técnica específica. Cada coisa que você vai fazer tem o seu conhecimento, a sua lógica operacional, como funcionam algumas coisas. É muito importante você ter esse know-how para que você possa fazer a coisa de acordo com o que está sendo feito. Então saber onde você está pisando como iluminador ou como técnico é muito importante. Conhecer os seus materiais. Vamos lá. Conhecer material é uma coisa que é de outro mundo, gente. Se você não conhece os seus materiais, você não sabe pedir aquilo, executar aquilo que o seu material faz de melhor. Então, por exemplo, você tem que conhecer se é um moving light. Moving light são refletores com movimento, estilo robô. Então eles movimentam corpo, movimentam cor e às vezes movimentam íris, às vezes movimentam facas, às vezes movimentam várias coisas. Depende de cada tipo de refletor de moving light. Refletores de cor, leds, então você tem RGB, você tem efeitos, você tem strobos, você tem um monte de possibilidades dentro de um refletor. Refletores de lâmpada quente, que hoje a gente chama de mais antigo, que são as pares 64, elipsos de grau fixo. Então você tem que conhecer quais tipos de material que você vai utilizar, quais tipos, porque isso modifica muito a qualidade da sua entrega, né? Então saber se você vai ter uma vara que desce no teatro, que você consegue pendurar tudo no chão com segurança, saber se você vai ter toda a fiação, saber se você vai ter... Como é que vai ser esse trabalho operacional é muito importante porque vai te dar possibilidades criativas. Por exemplo, você pode fazer as varas baixadas e aí de repente sobe, enfim, você pode também saber quanto tempo vai demorar para você montar uma vara de luz. E isso você, como técnico, é muito importante, você passar para o criador, passar para a direção, para a produção, quanto tempo você demora. Uma vara que não desce, você tem que subir 20 refletores na escada. Enfim, é importante você conhecer o seu material. Saber ler os mapas, interpretar, esse é um fator importante na hora do montador estar lendo ali, né? A pessoa está acompanhando, ele vai olhar para aquele papel, é um papel, né? Escrito onde vai os posicionamentos. É uma planta baixa de onde vai, onde fica a posição dos refletores e a cor daquele espaço. Então, ele tem que saber que aqui é a vara de contra, aqui é a vara central, aqui é a vara frontal, aqui é a vara procênio e onde fica cada refletor nesse espaço. E saber adequar. É muito importante nesse momento ter um diálogo muito claro, muito específico com o pessoal do criativo para que isso não fique refazendo. Refazendo, porque refazer leva tempo. E tempo, como eu já falei, é uma coisa muito importante para a luz e para todo o processo criativo aí, de todas as partes. Então, saber ler o mapa, ele é essencial. Parece até uma piada, né? Mas dialogar e não ter medo de perguntar são coisas que acho que é meio que básico, né? Para um processo criativo. Você não ter medo de perguntar, pô, tá certo isso aqui, beleza? Pode manter isso? Ah, não, você quer modificar isso? Ah, não, vamos fazer diferente? Então, é muito importante, é muito importante você saber confirmar se aquela montagem está sendo concluída de acordo com as expectativas daquele projeto. Porque ficar refazendo são processos demorados e que podem estragar a entrega final de uma composição de luz, beleza? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma coisa que não se dá muito valor. Gestacionar o tempo, que é você ter gestão de tempo de montagem. Sempre quando a gente viaja, com peça, ah, quanto tempo você demora para montar essa luz? Aí eu falo, depende, depende de quanto você tem montado no espaço. Se eu tiver que montar do zero, é um tempo. Se eu tiver que montar, tá tudo montado, eu tiver que só afinar, né? Porque as posições minimamente batem, é outro tempo. Porque eu vou só ter um tempo de gravação. Ou seja, esse tempo, ele é muito relativo e vai muito do que foi conversado previamente entre as técnicas, né? Em que o técnico do projeto que está sendo executado conversou com o técnico que é responsável do espaço e que tem os equipamentos lá, olhando para ele. Então você vai pegar o telefone como técnica ou como criador ou enfim, né? Oi, tudo bem? Eu sou aqui o fulano do Espetáculo X e aí eu quero saber o que tem nesse espaço aí montado. Ah, pô, Junior, eu tenho aqui nesse espaço montado, meu? Eu tenho um varo de conta de LED, eu tenho 5 spots, eu tenho 5 nicks, na vara da frente eu tenho 5 varas de LED, eu tenho 8 PCs de fazer no frente, 8 fresnel, eu tenho... É, que mais? Eu tenho 20... É... Elipse Oidal Grafits de 36, meu. Sério? De 36? Não pode ser 50, não? Não, 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 não. 36, 36 tá bom. E aí você dialoga, beleza? Porque você vai cruzar essas informações e aí você vai falar, pô, eu preciso de 3 horas. Ou então, pô, eu preciso de 2 horas. Pô, não, tá pronto, chegou lá, eu vou e faço. Não precisa nem afinar. Enfim, é importante porque isso vai ser cobrado para você. Quanto tempo você precisa? E aí, por fim, eu entendo que a última coisa é você saber, enquanto técnico, enquanto criador, aproveitar aquilo que já existe. Por exemplo, estou numa viagem teatral, né? E aí, ou de dança, ou enfim. E aí eu vejo um grid pronto lá. Eu vou olhar e falar, pô, aqui já tem montado tal coisa. Não vou refazer aquilo porque aquilo vai me dar muito tempo. E aí, uma coisa que a gente, como eu já falei, não tem é tempo. Ou seja, você saber reaproveitar, readequar aquela organização que já existe no espaço para o seu espaço é muito importante e vai te poupar muitos cabelos brancos. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre o processo do criativo, beleza? Nossa, Júlio, criativo, né? O criativo é diferente do técnico, né? Bom, o criador da luz, por sua vez, faz boa parte das escolhas. Escolha da equipe, escolha da operadora, muitas vezes, às vezes não. A escolha de materiais, isso sim, um pouco, mas às vezes também não. Mas a escolha dos efeitos que vai ser disponível para ele. As escolhas e algumas escolhas e as escolhas. Mas eu me refiro boa parte das escolhas por quê, Júnior? Porque muitas vezes no teatro, e eu falo do teatro porque é onde está boa parte da minha experiência e aí é coisa de know-how mesmo, a escolha faz parte de referências trocadas em reuniões de criação do espetáculo. Ou até mesmo o próprio espetáculo faz as suas escolhas e por sua natureza poética é quase uma exigência da obra, sacou? Então você está ali, eu assistindo a obra e falo, pô, tem que pôr essa luz. E aí ela determina essa situação, a encenação determina a situação da luz. Ou seja, o criador, por sua vez, traduz as múltiplas referências trocadas nessa parte criativa e a partir daí, então, ele cria a luz e não o contrário. Ou em outras situações, em outras áreas, o processo pode ser completamente outro e tudo certo. E aí você usa a luz para criar dimensões, para criar camadas, para criar texturas, para criar impressões, para criar coisas para chamar atenção, para deixar o evento mais bonito, para deixar o evento maior, para fazer o que for, para dar um rosa, para dar um azul. Então, enfim, para você criar situações que possam promover sensações nas pessoas. A luz, assim como o texto, assim como uma música X, Y, sei lá, ela cria uma nova camada de dramaturgia para a obra, para o espetáculo, para o show, enfim. E aí ela adiciona um sentido poético, sentimentos, sensações, e aí, por vezes, construção de uma própria narrativa. Ou seja, a narrativa da luz. A narrativa da luz. É muito importante, anotem isso. É uma fusão, simbose, uma simbiose, que possui vários significados. E aí, para chegar a esse conceito, isso tudo vai além de, por exemplo, você usar um azul para criar a noite e você usar um vermelho para criar um fogo. Entende? Nesse sentido criativo, o que determina a criação da luz, o famoso desenho de luz, é a própria obra. A obra, ela dita muitas vezes a regra do jogo. E não, às vezes, não o contrário. Eu estou falando do teatro, porque o teatro é o meu know-how. Mas, às vezes, o caminho é inverso também. Existe esse caminho inverso e é bem legal também, porque existem várias formas de criar isso tudo de luz. E existem várias diferenças, existem várias cabecinhas, pessoas profissionais com seus processos diversos. Isso que é muito legal, né? E aí, gente, eu falo isso porque cada um tem o seu método, a sua metodologia de criação. E aí, se é por anotação, se é por assistir ensaios, se é por participar, se é para ver uma vez e criar, se é para achar... Enfim, cada um cria a sua metodologia. E isso é importante para que a luz nasça para aquela determinada obra de arte. Bom, existem vários projetos diferentes, com várias preposições diferentes, com várias perguntas diferentes. E o que sempre o que quer saber é onde é que se quer chegar com a luz? Onde é que você quer... O que você quer fazer com isso, né? E é nessa hora que a gente tem um pulo do gato. É nessa hora que a gente pensa o seguinte, né? Que todos os criadores dependem do conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico não é saber só, de repente, qual refletor funciona com qual coisa. É, de repente, falar de referência. É falar de... O quanto aquela pessoa consome luz, o quanto aquela pessoa vai ao teatro, ao cinema, à exposição, música. É muito importante isso, porque o conhecimento técnico te traz know-how. E aí é muito importante você ter essa consciência, beleza? De que para você poder criar, você precisa ter um histórico. Você precisa ter uma dimensão apurada aí. Para que você possa traduzir aquilo em luz. As ideias em luz. Etapas básicas ou comuns dentro de uma concepção de criação de luz. Tcharam! Bom, gente, é muito comum você assistir, você participar dos encontros, você estar presente. Para que você saiba o que está rolando. Não é? Saber o que está acontecendo. Trocar com os outros artistas. Ideias, beleza? Ideias. Para que você possa criar luz. Para que você seja, como eu posso dizer, nutrido de informações e provocações. Para que você também seja um provocador daquela obra e aí aquilo aconteça. Então, ir aos ensaios, participar, dialogar, etc. e tal. Faz parte, e eu acho que é uma parte comum dentro de um processo criativo de luz. Ah, eu adoro essa parte. Essa parte é escolha. Escolha de material. Pô, você saber fazer o seu rider, né? Criar o seu rider. Ou então você recebe o rider. Por exemplo, vou pegar uma instituição que é bacana de se trabalhar em São Paulo. Ou em qualquer lugar do país. O SESC. Você recebe o rider do SESC e aí vem o rider lindo, maravilhoso, cheio de materiais. Para você poder criar a luz. E aí você já, ah, mas esse material não tem. Eu quero colocar umas ribaltas que mexem, que se chama katana. Ah, então eu vou pedir locação. Eles vão e locam. Então, enfim, é uma coisa bem legal você escolher. Ah, mas eu quero que tenha várias luzinhas. Eu quero que tenha luzes na mão dos atores. Eu quero que tenha uma luz na ponta da vara. Enfim, você vai criar esse negócio. Você vai escolher esse material. Isso é muito bacana. É você fazer as escolhas. Eu quero escolher a cor dessa cena. Eu quero que essa cena seja mais azulada para criar um frio. Eu quero que essa luz seja quente para ser um sol. Eu quero que essa luz seja um verde para dar uma coisa meio futurista. Enfim, você pode... Essa hora é a hora da criatividade. E é essa hora que se você não programou aquilo, é essa hora que você não tem. Então é muito importante. Outra parte que eu gosto muito que é desenhar o mapa. É você imaginar o movimento de cena que se faz ali. O movimento da dança. O movimento das pessoas entrando pela instalação. Ou então pela exposição. É você imaginar aquilo e você criar a luz ali no papel. Então você vai fazer uma planta baixa daquilo e você vai colocar cada refletor imaginado com cada efeito em determinado lugar. Isso sai daqui e vai para o papel. E esse negócio tem que estar muito claro, muito bem desenhado e com uma escala muito próxima do real. Para que a pessoa que for ler aquilo saiba executar aquilo. Então fazer um bom mapa, um bom desenho de mapa, ele é uma parte do criativo muito importante. Muito mesmo. Montagem e cronograma. É uma coisa que a gente tem que sempre... Como eu posso dizer? Ficar atento porque depois que você escolhe, depois que você faz todo o processo de criação, monta o mapa, desenha. Aí você tem que organizar a sua montagem. Escolher, ver com a produção se é possível ter ajudantes, auxiliares. Ver com a produção se aqueles materiais vão estar disponíveis para você naquele dia, naquele exato. Quantos dias ou quantas horas de montagem você vai ter para saber se você vai dar conta de fazer tudo aquilo que você organizou mentalmente e colocou isso em escrita. É muito importante isso porque não adianta nada você criar um monstro, sendo que você não tem tempo e você não consegue executar esse cronograma. Então ter um cronograma junto, discutido com a produção é muito importante porque isso faz a sua entrega, da sua luz, da sua criatividade muito melhor. Uma parte que eu adoro muito de fazer é a parte de programação. Então programação e roteirização da luz é muito importante. E é aí que eu acho que todas aquelas ideias, todas aquelas combinações, tudo aquilo que você botou no Raider, subiu, afinou, pensou, é a hora que você vai ver a mágica acontecer. Então é a hora que você junta o artístico lá do palco, seja ou do que está acontecendo, com o que você criou. Então é a hora que basicamente o artista começa a pincelar a luz, o iluminador começa a criar os desenhos no espaço, começa a criar as texturas, começa a criar a densidade, a intensidade da cena, a dramatização, aos booms de explosão, de cena, de transição. É onde nasce isso e é onde você coloca no papel roteirizado ou então, hoje um pouco mais moderno, a gente coloca na própria programação da mesa, em label. Nas mesas digitais a gente consegue escrever lá e a gente fica lendo as deixinhas para que a gente possa não se livrar do papel. Porque a cabine é sempre um lugar que quanto menos coisa você tiver, mais rádio você é. Então você tem ali na tela, pá, pum, leu, foi, entrou a cena. Então é onde você coloca a deixa para que o operador de luz consiga seguir aquilo que você criou. Seja na dança, seja no teatro, seja no show, seja na exposição. Enfim, a pessoa tem que saber que momento aquele negócio que o criador da luz foi vai entrar. Essa parte eu acho que muitos criadores talvez vão discordar de mim, mas eu acho que a documentação finalizada é um processo importante para todos os espetáculos de dança, teatro, tudo. Que é mapa de luz, planta baixa. A primeira planta baixa é normalmente aquela primeira planta da estreia. Então você tem a primeira planta e aí depois vem as adaptações, mas enfim. Mas você tem a primeira planta. O memorial de efeitos que é tudo aquilo que você colocou, de 1 a 5 mil, de 1 a 10, de 1 a 5. O que você colocou, então, 1, frontal, 2, foco, 3, cor, o que é cada um, né? E o roteiro, cena 1, músico entra, então entra só no contra. Cena 2, o músico fala boa noite, Brasil, enfim, aí sobe foco. Enfim, passo 3, ele dá um trã no violão, entra, tchá, 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 enfim. Enfim, é isso. Esses três papéis é muito importante que se tenha... E depois o show salvo da mesa, né? Você tem um pendrive que esse show fica documentado nesse pendrive. E aí você retira da mesa e coloca junto nessa pasta, nesse kit que chama documentação, beleza? Bom, essa aula permite que a gente faça uma reflexão. Que a gente consiga entender de uma outra forma. E aí eu vou trazer uma metáfora aqui pra gente fazer. Uma metáfora de bolo, por exemplo. É possível a gente criar um bolo decorado, cheio de andar, cheio de coisa, um bolo bonito, né? Sem a gente saber fazer uma massa primeiro, fazer um bolinho caseiro, de toque. Esses bolinhos de tomacafé, sabe? É possível. O quão é necessário a gente conhecer a técnica primeiro. A gente dá um passo pra trás, conhecer a técnica, vamos falar de luz. Pra você criar a luz de um espetáculo. Faz sentido? Enfim. Pensar nisso me fez acreditar que pra mim não existe coisas de criação do nada. Você não cria do nada. Você cria pelo histórico de referência que você tem. Um histórico de referências que vem quando você é provocado por aquilo. Pela obra de arte que você tá criando. Então é possível você ter práticas, você ter o ganho disso, dessa prática na técnica. O que está, o que tá entre a criação e a técnica é a sua capacidade, é a sua, sua capacidade de comunicar os elementos do criativo e do técnico. Ó. É a sua capacidade, gente, de decifrar esses códigos de um processo artístico. É a sua, e não a minha, a sua capacidade de decifrar aquilo que aconteceu nos ensaios, aquilo que aconteceu na técnica ali, o que as suas ideias e botar isso em luz, gente. Botar isso na prática. É isso. E com isso, eu encerro essa aula e eu agradeço demais a todos vocês do coração de verdade que chegaram até aqui, até o final dessa aula, porque sem vocês essa aula não existiria. Então se você gostou, comenta aí. Se você tem dúvida, compartilha aqui que eu vou tentar responder todo mundo na maior vontade mesmo de discutir luz, porque é uma coisa que eu gosto muito. E aí se inscrevam nesse canal, curtam, porque o mundo da internet vive dessa curtida e eu preciso da curtida de vocês também, beleza? Gente, essa aula foi contemplada pelo edital ProAkExpress Direto 392021. Eu agradeço demais. Obrigado. Valeu. É nóis.